com a sua devida obrigação, é só isso. Você acha que você cometeu algum meio, ou, Fábio, é, ó, viu, é, cara, eu, muito boa a sua pergunta, viu, é muito inteligente. ...se discutir em reunião, né, e ser votado. E, infelizmente, começou eu a cobrar essas situações, sabe, querendo fazer a coisa da maneira correta, querendo teatras de reuniões, teatras de decisões, e começou a se criar um clima, cara, começou, infelizmente, um trabalho que era pra ser feito em equipe, um trabalho que eu vim de uma cooperativa, eu vim de um aprendizado, né, dessa forma, pra se fazer em equipe, pra se trabalhar em equipe, pra se discutir, pra se aprovar de maneira democrática, e as coisas começou a se fazer, as coisas, né, as escondidas, ser decidido em salas, entendeu, entre algumas pessoas, e outras, né, não, e eu sempre alertando, presidente, cuidado, presidente, nós vamos ter que responder a questionamentos. Vamos colocar tudo numa linha do tempo. Eu tenho um roteiro que você me passou, né, de uma, nós estávamos falando de assembleia, de assembleia, de estatuto, enfim, de uma maneira geral, ordinária, né, esclarecimentos iniciais, isso eu vou ler aqui, bem rapidinho, pra não ficar um negócio, vou textualizar tudo numa linha do tempo, que eu acho que é importante a gente colocar tudo, fazendo um disclaimer, bem, bem colocado, um preâmbulo do que vem se apresentar, e o porquê das acusações, e seu direito, vamos pro direito à defesa, defesa prévia, que pelo menos, se explica, se justifica, nessa situação. Esclarecimentos iniciais sobre a assembleia, esclarecendo que não se trata de assembleia geral ordinária, de prestação de contas, previsto no termo do artigo, 24 do estatuto social vigente, que deve ser específica, assembleia geral extraordinária. Na verdade, desculpa te cortar, o que que tá falando esse parágrafo? Tá dizendo que essa assembleia que foi feita, é uma assembleia para falar de prestação de conta, porém, não é uma assembleia ordinária, porque, pra tratar de assunto de prestação de conta, tem que ser uma assembleia ordinária, que é feita uma vez por ano, e um assunto, vamos dizer, esporádico, ela é tratada em assembleia extraordinária, tá? Então, essa assembleia que foi feita, que você tá com esse documento, ela foi uma assembleia extraordinária, pra tratar de assunto ordinário, que é prestação de contas, né? Vamos lá. A abertura da assembleia, o senhor Luiz, o presidente, fez a leitura digital, ele tá publicado... Bom, como tá publicado no jornal Valor Econômico, dia 15 de agosto, aí domina o público, então, não há problema algum, acredito que a gente venha ler, é uma ata, né? Sindicato de Taxos Autônomos de São Paulo, edital de convocação da Assembleia Geral, extraordinário, Sindicato de Taxos Autônomos, blá, 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 É, resumo. Encontramos o sindicato falido. Encontramos o sindicato falido. Isso é fato, né, gente? Quando vocês chegaram lá, realmente o negócio não tava bom das pernas, né? É, isso aí. Subsede e veículos penhorados por processos trabalhistas, civis e fiscais em tramitação, salários de funcionários em atraso, contratos superfaturados, fundo assistencial sem qualquer valor, além de muitos problemas administrativos a serem sanados. Talvez esse sindicato estaria com as portas fechadas se não estivéssemos por aqui hoje trabalhando para melhorar a situação. A dívida do sindicato atualmente é na ordem de 13 milhões de reais. Caraca! E que a atual diretoria vem trabalhando muito para tentar sanar todos os problemas. Atualmente, trabalhamos em busca de soluções de acordo com as possibilidades financeiras do sindicato, buscando fontes de receita para amenizar o prejuízo econômico herdado das antigas, ou melhor, herdado da antiga diretoria. Foi bem específico, da antiga diretoria. Diante da situação, a diretoria realizou recentemente uma reunião de diretoria com algumas decisões que precisam ser passadas aos sócios referendadas pela Assembleia. Ordem do dia. Paramos início ao primeiro assunto do dia, que é esclarecimento sobre a ausência das Assembleias Gerais Ordinárias e a prestação de contas da antiga diretoria e a decisão adotada pela atual diretoria em relação a essa situação. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Então, aí na verdade, é interessante, é interessante essa Assembleia. O que eu posso dizer para você é que até aí existia um trabalho em equipe. Até esse momento aí, estava-se com o único propósito de apurar os verdadeiros fatos ocorridos no sindicato e o trabalho seria o empenho de todos para tentar mudar essa situação que ali se encontramos, que ali encontramos. Agora, assim, se você lembrar da data lá em cima, que foi agosto de 2021, certo? Agosto, 15 de agosto de 2000 e... 21. Aí, 2021, 15 de agosto de 2021. Tudo isso que foi falado aí, depois você vai continuar lendo, que foi encontrado, que foi detectado, que foi levantado, nós estamos em dezembro de 2022. Até o momento, nada se tinha sido feito, certo? Porque se nós temos um documento aonde foi feito esse levantamento, foi feita a Assembleia em 15 de agosto de 2021 e nós estamos em 15, praticamente 15 de dezembro de 2022, passados mais de um ano, e eles fizeram a Assembleia de Prestação de Contas agora, no sábado, dia 10, vamos na linha do tempo, vamos construindo a linha do tempo aqui. Senhor Luiz, quando assumimos, além de diversas dificuldades encontradas, verificamos a inexistência da finalização dos balanços financeiros da SES 2018 e 2019, fato que impediu, inclusive, a realização do balanço em 2020. Principalmente buscamos as informações junto ao escritório de contabilidade, que, por sua vez, esclareceu que os balanços pendentes não foram finalizados, em razão da existência de informações por parte da antiga diretoria, fato que impediu a conclusão desses balanços. Desse modo, esclarecemos que o escritório de contabilidade não teve nenhuma responsabilidade pelos atrasos dos balanços, que inconstrutaram a realização da Assembleia de Ordinárias e a prestação de contas nos momentos certos a essa responsabilidade é da antiga administração do sindicato, que não forneceu informações necessárias para o fechamento desse balanço. Resumindo, então, não foi culpa dessa administração. Teoricamente, pelo que foi apresentado aqui pelo senhor Luiz, referente à última administração que não apresentou esse balanço e é o que você está mostrando, que é o que você, inclusive, começou a falar, enfim, falou que nesse sábado houve uma outra Assembleia urgente, foi isso? É, junto, você viu que você mostra lá no início os dois editais, um é da minha destituição e o outro é a Assembleia exatamente de prestação de contas de 2018, 2019 e 2020. Eu não sei se convidaram, nessa Assembleia agora eles estão convidando aí, parece que estão ligando para os sócios, pedindo a presença de todos lá. Eu não sei essa Assembleia aí que teve de prestação de contas, se eles ligaram para os sócios, se eles divulgaram a Assembleia como deveria, se foi discutido o motivo pelo qual demorou mais de um ano para acertar essa prestação de contas, qual foi o processo disso, qual foi a responsabilidade do escritório de contabilidade, por que não apresentaram devido à documentação em tempo hábil. Então, é difícil, porque as coisas que vêm acontecendo desde essa época para cá, eu vinha contestando, porque, como eu falei para você, a experiência que eu trouxe e tentei implantar no sindicato de maneira democrática e para fazer um trabalho em equipe, foi demonstrar que a gente tinha que buscar a legalidade de tudo, a sinceridade, a transparência da gestão, e que tem que ser responsabilizado. Você viu a dívida do sindicato aí, nas margens de 13 para 14 milhões, deve ser um pouco mais que aquilo que foi apresentado, tem um responsável, cara, existe um responsável por isso. Em algum momento, alguém se perdeu, em algum momento aconteceu alguma coisa e nada está se fazendo sobre uma dívida de 13 milhões de reais que o sindicato se encontra. E aí querem atribuir a minha responsabilidade de 54 mil reais de apropriação de débita. Nessa Assembleia Geral Extraordinária, o segundo, a segunda pauta tem aqui, vai falar justamente sobre isso, a situação financeira da entidade encontrada pela atual diretoria ao tomar posse, solução adotada até o momento, demonstração das responsabilidades. Aí o presidente passou a palavra para você, mostrar o cenário encontrado, né? E você fez, esclareço que a diretoria pós incansável trabalho da auditoria dos parceiros, a própria diretoria constatou a seguinte situação, quadro de funcionários incompatíveis com a realidade do sindicato, fazendo com que a maioria das partes da receita sejam empenhadas em salários em cargos sociais, salários em atraso, em cargos sociais deixados a serem recolhidos pela administração passada, quer dizer, então era um cabide emprego, é isso? Na verdade, na verdade, eu não sei, eu não consigo apontar para você, como eu falei para você, eu trouxe uma experiência de gestão de uma cooperativa e eu cheguei no sindicato sem conhecer nada de sindicato, fui convidado pelo presidente, então, Foca Bilota, que veio a falecer, infelizmente, por Covid, Deus tenha seu devido lugar, e fui convidado por ele, fiz parte da chapa, entrei, e quando nós chegamos ali, nos deparamos com essa situação e realmente vimos que a coisa era muito pior do que imaginávamos, muito pior, eu não consigo dizer para você o que nós encontramos de regular no sindicato, porque é irregular, as irregularidades são inúmeras, inúmeras. É assustador, de regular, quer dizer que então era mais fácil mensurar o que era regular. Exatamente. Porque só tinha irregularidade, é isso. Exatamente. Vamos continuar aqui porque está interessante, está bacana isso aqui. 20 processos de tramitação, sendo eles 5 execuções fiscais federais, 3 execuções fiscais municipais, 4 ações cíveis, 3 indenizatórias, e 8 reclamações trabalhistas em fase de execução, que juntos somam o valor aproximado de 11 milhões de reais. Quer dizer, o negócio não estava bom, né? O negócio já vinha mal há muito tempo, quer dizer, foi você que fez esse levantamento, então, e apresentou nessa Assembleia Geral o Estado. Não, a equipe, viu, a equipe, o trabalho... Mas quem apresentou aqui nessa Assembleia, aqui está aqui, o senhor Fábio, que colocou na ata e deixou claro para todos o que estava acontecendo. Inclusive, vale ressaltar que essas ações aí são ações trabalhistas que levou a penhora do prédio, que levou a busca e a pressão dos veículos sindicatos. Penhora da sede e subsede do sindicato, penhora pelas execuções federais por encargos sociais não recolhidos, pela antiga administração. Contratos superfaturados, como, por exemplo, os contratos impressoras no valor de 4 vezes maior que o mercado. Cara, eu vou ter que interromper isso aqui, a gente volta daqui a pouco com isso aqui. que eu quero justamente mostrar o que você me... Cara, é inacreditável. Você mostrou um negócio aqui que eu quero... Eu preciso compartilhar, cara, isso aqui eu tenho que compartilhar. Tenho que compartilhar. Só um minutinho. É isso aqui. Cara, você pode me explicar o que é isso aqui? Promac, Termo para Liberação de Equipamentos. Ali a gente estava falando de impresso. Qual que era o valor pago mensalmente pago mensalmente por três máquinas de xercox? Então, lá no relatório, voltando lá no relatório da Assembleia, que menciona o levantamento que foi feito nas impressoras, cara, eu me recordo que eu lembro que uma mensalidade foi paga em torno de 5.500 reais que era a locação de três impressoras. Acontece que era feito da seguinte forma. Nós tínhamos uma impressora, duas impressoras na sede e uma impressora na sede do Paris. Só que o contrato que foi firmado, quando você tem um contrato desse tipo de prestação de serviço, obviamente você tem que fazer um contrato de xercox, uma quantidade de cópias compartilhadas. Por que você tem que fazer dessa forma? Porque se um departamento utilizar mais cópias do que o outro, um cobre o outro. E foi identificando nesse contrato anterior que, por exemplo, você tinha determinado no local 10 mil cópias e só eram utilizadas 2 mil. No outro local você tinha determinado 3 mil cópias e era utilizada 5 mil. Só que como não era compartilhado, você tinha uma sobra de 8 mil no departamento e pagava pelo excedente de 3 mil no outro departamento. Perfeito. Então existia um contrato feito em que não existia uma gestão inteligente por parte do consumo de cópias, é isso? Sim. E os próprios valores acordados aí pela quantidade de máquinas, né? Exatamente. Eu tô vendo aqui que o que você me apresentou, que foi algo que você conseguiu, foi que você aumentou a quantidade de máquinas de 3 para 5 e diminuiu um terço. O valor mensal era de 1.360 reais, quer dizer, cara, olha, vou falar assim, vamos colocar assim, benefício da dupla, não é nem má índole de desvio de recursos, foi só má gestão mesmo, só questão assim, tipo, colocar assim. Sim. Não é só administrar, é porque assim, a gente começa a entender, porque isso aí, o poder público tem muito disso, né? Como o dinheiro não é deles, férre-se. Como o dinheiro é do taxista, que tá pagando mensagem do taxista, então não é uma empresa particular. Não, e aí é uma pontinha. É uma pontinha bem rápida, né? Se você colocar aí 4 mil reais e multiplicar por ano, dá mais de 40 mil reais que deixou de sair do caixa da entidade, deixou de sair do caixa do cinto. que saiu e deixou de ficar, na verdade, né? Quer dizer, então, cara, é assim, a gente começa a perceber má gestão nessa situação. Nem, não vou falar de desvio, é má gestão, é imprudência, imperícia, incapacidade, sabe, é aquilo, sabe, não tomar cuidado com o dinheiro do que é do taxista. É um patrimônio que é do taxista, é do taxista, é do taxista autônomo da cidade de São Paulo. Então, o mais importante é isso nessa gestão. Mas, mas, voltando. Não, e você percebe que o meu discurso é sempre um só, cara. Por isso que existe várias funções, vários diretores, porque, como diz o ditado, duas, três, quatro cabeças, obviamente, pensa melhor do que uma. É por isso que tem que ser discutido, tem que ser feita a licitação de três empresas, verificar as cotações para depois você assinar o contrato. Funcionários sem comparecer para trabalhar, funcionários fantasmas, caraca, né? É, esse caso, deixa eu dar uma vírgula aí, esse caso é um caso curioso, cara, porque tinha um funcionário que estava afastado por causa da Covid, acho que era por causa da Covid, se eu não me engano, e eu trabalhei, cara, nove meses, nove meses, sem ver o funcionário trabalhando. E aí, nada acontecia, nada acontecia, e eu falei, gente, pelo amor de Deus, precisa se fazer alguma coisa. E, se pagando o salário, Elvio, se pagando o salário do funcionário, Elvio, eu peço encarecidamente que se faça um levantamento, que se peça uma auditoria dos últimos cinco anos dessa entidade, se eu cometi alguma infração, se eu cometi algum erro, que eu pague pelo meu erro, agora que seja responsabilizado todos aqueles que não cumpriu com a sua devida obrigação, é só isso. Você acha que você cometeu algum erro, Fabio? Elvio, cara, muito boa a sua pergunta, muito inteligente, eu não posso dizer pra você, cara, nós somos seres humanos, eu não sou o dono da verdade, como eu falei pra você, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que eu não tenho estudo, eu sou um batalhador, um pai de família, e que eu procuro aprender, eu procuro a me dedicar, a fazer, a minha mãe me ensinava que tudo o que eu for fazer na minha vida, eu tenho que fazer sempre o melhor que eu puder, sempre. Minha mãe dizia pra mim, Fabio, se você pegar uma vassoura pra varrer uma calçada, as pessoas têm que se pentear na calçada, você tem que fazer pra chamar atenção, pra fazer, e assim, cara, eu não posso dizer pra você que eu não cometi um erro, porque eu não sou administrador, eu não sou contador, eu não tenho formação, a única coisa que eu fiz, é, num departamento no qual eu fui designado, né, por um presidente, foi tentar fazer o melhor de mim, posso ter cometido erro? Posso. Agora, cara, eu tenho, eu sou honesto, cara, eu sou pai de família, eu não, em momento nenhum, jamais, eu vou lesar o sindicato, lesar a entidade, e, cara, é desumano o que estão fazendo comigo, é desumano.